Bom dia pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed e Informática. Para quem não sabe, para quem está interessado em o que é a palavra Speed e Informática, é o trabalho, né, Work, Speed, Rápido, Informática e Formação, tá certo? Às vezes a pessoa pergunta assim, ou fazem questionamentos e negações, o cara do cara é posição civil, mas não de informática. Pessoal, se você pegar no contexto a palavra Informática, são o que? São usos de dados digitais, como esse vídeo agora, que sofrem, digamos assim, que eles são disseminados na rede, né, ou seja, é o tráfego de dados pela rede internet. Então são o que? Nada mais é do que informações digitais. Então esse vídeo, esse canal, deixa de ser um canal que está na era da informação, da informação, né, da informática, tá certo? Então a informática é isso, não é somente relativo à computação, não. São relativos também aos dados que são trafegados aí, né, através da rede mundial, que é o web, né, de computadores. Beleza? Só para mostrar, viu? Bom, esse vai ser um vídeo diferente, vídeo rápido para vocês aí que acompanham o canal. Eu não sei se você, mas eu, Paulo Pedreiro, muitas vezes eu ganho bastante coisas na obra, né? Inclusive na minha casa lá, onde eu moro atualmente, com o Pagadubel, que graças a Deus nós compramos o nosso cotinho, para você que acompanha o Paulo Pedreiro, você está aí, né, acompanhando a nossa luta, que não é fácil, mas também é algo gostoso e saboroso, que é o quê? Que é a luta, né? A luta é quando você batalha, você atinge seus objetivos, não tem preço. E eu tenho aqui na casa, eu moro, muitas coisas, fácil, detalhe, até também tomando algumas coisas, né, batentes, portas, vasos, lavatórios, enfim. E eu tenho também na minha casa, na Guardado, uma quantidade até boa de piso laminado, que eu vou mostrar para vocês agora. E essa obra eu acabeiando na sexta-feira, e aí eu acabei ganhando um espelho, dois espelhos na verdade, é o maior de banheiro, e também ganhei aproximadamente, pessoal, aproximadamente uns 40 metros, deixa eu ver, acho que é um pouco mais, dá uns 50 metros mais de piso laminado. Eu até falei para ele, ó, para o comentário, você tem interesse, falou, eu falei, eu tenho, eu retiro para você no cobro de vocês, você me dá aí, ele falou, olha, olha, cobro, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês o piso que eu tenho, que eu ganhei, que eu vou pôr em nosso barraco lá, para o que eu fizer, tá certo? Eu vou aproveitar, porque elas vão retirar agora, eu e minha esposa e meu filho, nós vamos fazer montes, né? E depois eu vou pique um carro, hoje mesmo, e retirá-los e guardá-los em casa. E aí quando eu mudar para lá, eu vou fazer o que? Fazer um contrapiso, e vou colocar esse piso lá no lugar para facilitar a limpeza, né? para ficar um lugar mais assiado, mais limpo, tá bom? Então vem comigo, eu vou mostrar para vocês aqui o piso que eu ganhei e também os dois armários que eu ganhei de pedido, tá certo? Então vem comigo. Bom, pessoal, esse, né, esse é o piso laminado que eu ganhei. Deixa eu ligar a luz aqui, acender a luz. E está sujo por conta da reforma, né? Nós fizemos a limpeza, mesmo assim a poeira, ela ficou. Então, esse aqui eu achei, o dia que eu vim aqui trabalhar, fazer orçamento, muito bonito, limpinho isso aqui, e quando você passa uma cera nele, fica a coisa mais linda, né? Olha lá, esse é um dormitório. Então nós temos aqui também essa quantidade todinha, o rodapés também vou retirar tudo, vou levar embora. Porque aqui ele vai colocar o mesmo piso, porém, né, mais moderno, né? Aí o outro quarto aqui, tá vendo? Praticamente o mesmo tamanho. Então eu acredito que dá mais ou menos uns 50 metros mais, né? Para bem mais. Eu tenho de sobra para poder fazer lá no meu cantinho, lá para a gente pôr, né? Depois eu vou instalar ele lá, para a gente poder ter um lugar limpo, né? Aceado, né? Como diz aí, é o corredorzinho, tá vendo? Para vocês verem aí. Então nós vamos tirar esse aí, daqui a pouco nós retiremos tudo. É fácil retirar ele, viu? Retirou o primeiro, vai embora. Aqui é o outro dormitório, né? Então eu creio que dá uns 50 e poucos metros, 60 metros aí. Beleza? Olha aí. Então nós vamos tirar esse aqui rapidinho, porque tem um close? Aí, tá vendo? Olha lá. E os espelhos que eu ganhei, pessoal, foi esse aqui, ó. Vou mostrar já esse aqui. Esse é um deles. Olha lá, tá vendo? Ele falou, Paulo, retira para mim esse espelho aqui, tá? Pode levar embora. É seu. Aí esse aqui eu fiquei até meio assim, falei, caramba, né? Não tem lugar de parafuso. O outro lá tem, né? Aí um dia eu cheguei aqui e falei, o parafuso deve estar aqui. Peguei, fui tentar arrancar, não consegui arrancar. Aí quando eu fui na sexta-feira, eu falei, vamos, vou dar uma arrancada, vou dar uma mexida aqui. Aí eu peguei, né? Peguei aqui e puxei. Porque eu puxei lá, olha os parafusos aqui, ó. Então eles estão aqui. Ah, viu? Olha o outro aqui, ó. São quatro parafusos. Então ele me deu isso daí, ó. Tá vendo? Coisa maravilhosa aí. E eu vou retirar para ele o piso, não vou cobrar dele. Porque aqui o pessoal que vai fazer a instalação ia retirar, né? E provavelmente ia jogar fora. Falei, não, vou aproveitar. E esse é o outro espelho que eu ganhei. Deixa eu ligar a luz aqui. Deixa eu ligar a luz. Aí, tá vendo? Inclusive até tem os luminários aí, ó. Tá vendo? E os parafusos estão aqui, ó. Olha lá. Tem um lá em cima. Tem outro aqui embaixo. Aqui também, ó. Olha lá. Isso aqui dá mais fácil tirar. Tá vendo? Olha lá. Torre o pintor aqui. Então vou retirar ele. Já tá com o meu poisezinho aí. Como ele não cabe dentro do carro, vou forrar em cima dele. Vou forrar em cima do capul do carro. Do teto. E vou levar embora com cuidado. Tá bom? Então é isso aí, gente. Então a gente muitas vezes ganha as coisas na obra aí. Se você de repente ganhou, né? Isso aqui não. Isso aqui vai raspar e aplicar o sinteto. Se você de repente ganhou algo na obra, a pessoa vai jogar fora. Mesmo que você não precise, retire e doa para alguém. Imagina você. Se eu não fosse precisar disso aqui, com certeza eu ia guardar. E depois, se parecesse alguém precisando, eu doaria, com certeza. Mas para quem vai usar, viu? Você doa a coisa para as pessoas, as pessoas deixam lá, depois acaba indo para o lixo. E tira a ver de quem precisa realmente. Então tem que ver isso aí também. Entendeu? Então já cheguei a doar a coisa para as pessoas. Quando eu cheguei lá no fundo do quintal da pessoa, está lá quebrada, a pessoa não usou. Então a gente tem que verificar para o que a gente realmente doa para quem precisa. Tá joia? Então esse é um vídeo diferente. Você com certeza também deve ganhar aí, a coisa da obra. Às vezes a pessoa, ela dá para você, que tem pessoas que muitas vezes vendem, né? Mas nesse caso aqui, o proprietário me deu. E eu fiquei muito contente, por essa razão eu vou retirar para ele, né? E vou passar também esses móveis para cá, que eu tinha passado para cá na sexta-feira. Aí eu vou passar tudo para cá, porque a moça vai limpar aqui, né? Na terça-feira e amanhã. Hoje é segunda-feira. Aí eu vou passar tudo para lá. Tá joia? Então é isso aí, gente. Então esse é mais um vídeo diferente para você aí, que acompanha o canal. É onde eu ganhei, e eu já ganhei muitas coisas, inclusive nesse canal eu já publiquei já, e são muitas coisas que eu já ganhei. Né? No ano passado eu ganhei teiras, fiz um ranchinho no fundo de casa. Tá certo? Já ganhei muita coisa, e todas elas eu uso. Tá? Quando eu não uso, eu guardo lá. E quando aparece alguém que muitas vezes precisa, eu não vou usar. Eu não vou usar.